Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, tudo bem? Passando aqui rapidamente nas redes sociais para comentar um fato interessante. Saiu hoje o regulamento, foi publicado hoje o regulamento para ingresso no concurso, na carreira de promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Olha só, confira aqui comigo. Olha aí, está aqui, vou destacar para você aqui, o regulamento para o ingresso na carreira do MP de Minas Gerais no cargo de promotor de justiça, ok? No cargo de promotor de justiça, ok? Então, olha só, eu destaquei algumas coisas aqui. Acho que é importante que quem está querendo fazer um grande concurso e é da carreira jurídica e tem formação em direito, isso é uma excelente oportunidade. Eu estou passando aqui o regulamento para chegar aqui. Olha só, a primeira etapa do concurso, nós não temos data ainda, tá? A primeira etapa do concurso, que é a prova preambular, será composta pelos grupos temáticos 1, 2, 3 e 4, constantes do anexo 1, sendo 20 questões por grupo. Portanto, 80 questões, tá? Ainda, como não foi definida ainda a banca, não sabe se vai ser a banca própria do MP de Minas Gerais, se vai ser o CESP, o NB, se vai ser a Fundação Carlos Chagas, não se sabe ainda, tá? Mas poderá tanto cobrar questões de ABCDE ou questões de verdadeiro e falso. Então, primeira etapa do concurso. Vamos lá. Segunda etapa do concurso, eu destaquei aqui, são as provas subjetivas, tá? Composta, no caso, composta de 4 provas escritas especializadas, em que eu vou ter a elaboração de uma peça processual ou dissertação e 3 questões dissertativas valendo 2 pontos cada uma. E olha só, pessoal, o programa do concurso tá aqui embaixo. Eu destaquei aqui, tá? Pra que vocês vejam ou deem uma olhada já no programa desse concurso. Então, nós vamos ter aqui o grupo temático 1, formado por constitucional, eleitoral, administrativo, financeiro, tributário e teoria geral do Ministério Público, no caso, as leis orgânicas. O grupo temático 2, com penal, criminologia e processo penal, já esperado isso, tá? O grupo temático 3, com civil, processo civil, também já esperado isso aí. E o grupo temático 4, com direito material coletivo e direito processual coletivo. Professor, dá tempo de estudar? Claro. Quer estudar? Ah, eu queria estudar pra esse concurso. Você queria ou você quer? Porque se você quiser estudar pra esse concurso, eu tenho uma notícia maravilhosa. Olha só, esse aqui é o nosso curso. do SERS Intensivo para Ministério Público e Magistratura Estaduais. É um curso composto por professores do Carreira Jurídica, 248 horas de aula. E aí você diz assim, mas professor, eu quero estudar. Você quer estudar? Eu vou te dar um motivo maior. Aproveite. Nós estamos numa promoção no site do SERS e eu tenho uma coisa maravilhosa pra dar pra você, que é um cupom de desconto. Acesse o site do SERS, Procure por este curso, que é o curso para o Ministério Público e Magistratura Estaduais, o curso intensivo. E você vai usar meu nome, Rodrigo Bezerra. Põe meu nome, Rodrigo Bezerra, no cupom de desconto. E você terá 35% de desconto no valor deste curso. Quer um motivo maior para começar a estudar? Então, não perca tempo. Corre lá, vai ao site do SERS ou então vai ao site do SERS Recife, www.sersrecife.com.br e garanta o seu desconto. E comece a estudar esse concurso. Vai sair em breve, edital deve estar em breve na praça. e vai ser indiscutivelmente uma excelente oportunidade. É isso aí. Um grande abraço e fique atento. Fique atenta às nossas novas publicações com informações sobre concursos públicos. Um grande abraço. Até mais.